Aline? Aline? O que? Aqui, faz uma mágica com você aqui. Eu tô te chamando, tem hora, presta atenção. Aqui, tem cem reais aqui debaixo desse copo. Por que você tá rindo? Eu gostei dos cem reais, hein? Presta atenção aqui, pra você fazer o que a gente lê. Tem cem reais debaixo desse copo. Concentra, rapaz. Cem reais debaixo desse copo. Se você conseguir tirar esses cem reais debaixo desse copo, sem derrubar esse palito aqui, ó. Sem conta é seu. Mas não pode derrubar o palito, não. Você pode pegar o dinheiro. Sem derrubar o palito. Tá procurando? Só tem uma tentativa? Só uma tentativa só. Toma! Você já sabe qual é. É só ir seguindo a marginal. Passa o shopping, tá tua fé. Já tá em casa. E não é pra ir tomar café. Tem café. Mas prefira o chá, que é pra relaxar. E te deixar louca. Tem café.